Rock, um lutador, é um filme de drama esportivo norte-americano de 1976, dirigido por John Alvitson e escrito e estrelado por Sylvester Stallone como Rock Balboa. O filme, feito com um baixo orçamento, foi um sucesso de público e bilheteria, ganhando três prêmios Oscars, incluindo o de melhor filme, transformando Stallone em uma grande estrela do cinema. Rock é um pugilista de pequeno porte que, para ganhar a vida, trabalha como cobrador de dívidas até receber a grande chance de sua vida. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Faces Famosas. Peço e conto muito com seu apoio, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora ao antes e o depois. O icônico e lendário ator Sylvester Stallone interpretou o grande protagonista, com o famoso personagem Rock Balboa. No alto dos seus 77 anos de idade, Stallone segue firme e forte, tocando a sua gloriosa carreira de ator. Ele que é um dos atores mais importantes da história do cinema. O último trabalho da atriz na TV foi em 2008. Desde então, ela segue afastada dos holofotes. Atualmente, ela está com 77 anos de idade. O veterano ator Bert Young foi o homem por trás do personagem Pauli, o treinador de Rock Balboa. Infelizmente, o ator faleceu no ano passado, em 2023. Ele estava com 83 anos de idade. O inesquecível ator Carl Weeders interpretou o icônico personagem Apollo Creed. Carl, que também atuava como cantor, infelizmente faleceu agora no início de 2024. Ele estava com 76 anos de idade. O icônico ator e comediante Burgess Meredith interpretou Mikey, o primeiro e oficial treinador de Rock Balboa. O lendário ator, infelizmente, faleceu em 1997. Na época, ele estava com 89 anos de idade. O ator, boxeador e jogador de futebol americano Tony Burton interpretou o treinador de Apollo Creed. Infelizmente, Tony faleceu em 2016. Ele estava com 78 anos de idade. Esse foi o antes e o depois do icônico filme Rock. E para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço sempre pelo seu apoio. Então, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.